Me ligou agora de manhã, o Eduardo Gouveia Vieira, da Firjan, ele quer fazer uma videoconferência onde mais de 300 empresários do Rio, que é um pouquinho abaixo do potencial de São Paulo, para hipotecar solidariedade, a ideia que nós temos é de reabrir o comércio. A desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes está sendo até legal, eu não sou economista não, vai ser uma porrada muito maior que você possa imaginar, não só apenas os informais, eu acho que abateu a 10 milhões de carteira assinada, foi para o saco, e os governos estaduais não tem como pagar salário, não tem, em maio, metade dos estados não vai ter como pagar salário mais, a desgraça está aí, eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente, esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar e a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Então essa preocupação vamos ter, paralelamente a isso, tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque não apresentei meu exame de vírus, essa frescurada toda, que todo mundo tem que estar ligado, não é apenas cuidar do seu ministério, nessas questões estamos tratando aqui, é tratar da questão política também, tá certo? Então essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua, a todo vapor, e sem neurose da minha parte, o campo fértil, para aparecer uns porcaria aí, né? Levantando aquela bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. E o terreno fértil é isso, desemprego, caos, miséria, desolio social, e outras coisas mais. Então essa preocupação todos devem ter, né? Não é, tá bom, o ministério fatura, deu merda no colo do presidente, não pode ser assim. Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo, o Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás, para ser vice, depois ele resolveu não ser, tudo bem, depois foi tratado para ser ministro, tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma alfinetada e sempre está defendendo, com os problemas que ele tem. Então não é o ministro ir de peito aberto, enfrentar, entrar no covil dos leões, mas não pode, né? Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, uma ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar do território nacional. E ponto final, o dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Zero, zero. Porque se eu errar, se achar um dia ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Até em cima do que eu falei, enfrente o forte e a paz. Eu sou o chefe supremo das Forças Amadas. Pô, sinal. O pessoal tava lá, eu fui lá. Dia do Exército. E falei algo que eu acho que não tem nada de mais. Mas a repercussão é enorme. Ó, o AI-5. Cadê o AI-5? Acabou com a... O AI-5 não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 142. É um pessoal que não sabe interpretar a condição. Agora, em cima disso, fazer uma onda. Ah, vamos ouvir deputados, empresários, sei lá o que for. Agora, quando a Câmara faz lá dentro, uma homenagem a Che Guevara, a Malte Setung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e Dolato lá, Fidel Castro, não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, que eu tô me lixando praquilo, porque não existe o AI-5. Não existe. Artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 142. Todo mundo quer cumprir o artigo 142. É a necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas, né, que intervenham pra restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Agora, todos, né, têm que se preocupar com a questão política e aquele direito. Tira a cabeça da toca, porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Tô bem, tô cuidando da minha imagem, a minha imagem tá aqui, eu sou bonitinho. E o REC-X pro outro, não, tem que fazer a sua parte. Então, é isso que eu tento, tento falar com você, que depois de um certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí, quer uma crise, é uma crise. Não tem o amor por essa, por essa, por esse mandato pra cadeia de presidente. Zero, zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que vai cumprir a condição, liberdade, dez, e não aceita golpe, dez. Também não aceita o contra-golpe dos caras, porra. Vai deixar alguns malucos aí, que a gente sabe quem são? Fica aí naquela fervura de, ó, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. O que vale pra um lado, vale pro outro. O que não vale pro lado, não vale pro outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Com isso que tá aqui o ProBrasil, mas também com a questão política. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem um conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, pô, discretamente, mas tem que falar, pra não deixar subir a temperatura, que é só porrada o tempo todo em cima de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil, ponto final, o problema é meu. Tá certo? Se eu não tivesse direitinho e vir, prefeitinho lá do fim do mundo, um jaguapoca de um prefeito, manda aprender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso, pô. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e o decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, todos os ministros têm que falar isso aí. Não é só a justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, deixa o bot, toca o barco não e vamos em frente. Então é isso que eu apelo a vocês, pô. Essa preocupação, acordem para a política. E se exponham. Afinal de contas, o governo é um só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se tiver que cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa, não para uma baquice de exame antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Eu, até já bem claro, de uns oito anos para cá, quando pedia farmácia e manipulação, um remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota o nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, como sempre foi um cara manjado, tem três, quatro que vão manipular lá o medicamento, pode me envenenar, pô. E assim é a mesma coisa com a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o cara é negativo, o dá positivo, e depois que deu, vai para a contraprova, mas dá problema. E nós sabemos, tá certo? Que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu mentiria negativo, deu positivo, vice-versa. Jamais. A verdade é acima de tudo. Então é o apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendido. Eu não vou esperar o bar começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios do Cândido. É isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes tiver que interferir. Nunca tive problema com ele. Zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho o APF que não me dá informações. Eu tenho as inteligentes, as coisas mais que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando realmente. Temos problemas, homem. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver, pô. Depois que ela engravida, não dá para falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E a informação é assim. E me desculpe, o serviço de informação é nosso. Todos. É uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte. É uma verdade. Como eu falei, né? Deem os ministérios para os senhores. O poder de veto. Mudou agora. Tem que mudar, pô. E o que eu quero é realmente governar o Brasil. Nós precisamos de todos aqui. Como disse o Marinho, né? Aqui é o mesmo barco. Se alguém cavar o porão aqui, vai todo mundo para o saco aqui. Vai todo mundo morrer afogado. Então é isso que a gente precisa. É pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando explodiu o Inmetro, eu conversei com o Paulo Guedes. Desculpa a linguagem. É uma p***ia. P***ia o Inmetro. Trocar tacógrafo, tocar taxímetro, botar chip na bomba de combustível. P***ia. Igualzinho a tomar trepinos. Tá muito bem agora. Em Precife, eu porrada. Ah, botou um coronel. Quando é formado pelo IME. Não ia botar um coronel, você vai ter uma formação. E assim, nós devemos agir. Cada hora, como eu falei da Tereza Cristina, que mudou a missão normativa, revogou a missão normativa, ajudou 400 mil pessoas no Vale do Ribeira. Parabéns. Assim são outras decisões. A questão de armamento. As questões de... Mas por quê? Espera aí. Senhor Ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a Justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto. Até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos? Até quando? Isso que é humilhando o nosso povo. Porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando pra mim. Votei em você pra você fazer alguma coisa. Votei em você pra você tomar decisões. Pra você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil. Mais nada. Porque se for à esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil. Que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. Oito anos por homofobia. Daí invento o racismo, que vão inventar agora pro Van Traube. Desculpa, desculpa o desabafo. Puta, mario. O Van Traube pode ter falado a maior merda do mundo. Mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Altivez se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Magratate, né? Ou Rega, não sei. Pra ser conduzido pela povo brasileira. E por final, onde o povo tá, vamos estar juntos. Eu não convidei ninguém pra ir pra frente do forte Apache. Ninguém zero. Tava na casa do meu filho, fiquei sabendo. Vou pra lá. A empresa tá falando agora que dois ministros militares aí não aceitaram o meu convite. O dia que ou eu convido o ministro pro churrasquinho em casa, eu pago uma missão. Não sei. Ou pago uma missão. A missão for absurda, o ministro fala, ó, tchau, tô fora. Tá certo? Ou vai e fica p***. Mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota pra quem quer que seja. Nem no quartel fazer isso com o recruta. Nem no quartel. Tá certo? Quem dirá, o nosso convívio aqui, que é muito bom, partir pra essa linha. Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada. Nada. Tá zero. Temos problema pela frente. Vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros. E vamos solucionar. Porque o destino do Brasil tá na mão desse grupo privilegiado que tá aqui. E eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido. Dificilmente alguém sem ministro tivesse uma dade aqui. Eu duvido. podia aceitar por alguns dias, né? Depois veio a sacanagem que ia ser. Não ia ser diferente do que foi os dois anos anteriores do PT. Ia pedir pra sair. então, apelo pra vocês. Todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política. Criticar um ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado? Viu o Moro? Ficou revoltado com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus, botou-se estuprador pra fora. Imagina se tivesse estuprado uma filha louca ou um filho da p*** e você pôs a liberdade. Agora, temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que teve a filha estuprada e o vagabundo foi posto na rua. Uma decisão foda de quem seja. Tem que jogar pesado em cima disso. Não é um desabafo, pessoal. É uma realidade. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda no momento, dado o último caso, esse vírus, provavelmente é o nosso barco. Pode estar indo em direção ao iceberg. A gente vai pro fundo. Então, vamos se negar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com altidez, com palavras polidas, mas coloque uma posição. Porque não pode tudo, tudo, veio pra minha retaguarda, tudo. E vocês têm que apanhar junto comigo. Logicamente, quando tiver motivo pra apanhar ou motivo pra bater. A gente vai se aproximando de quem não deve. Eu já tenho que policiar no tocante a isso daí. São pessoas aqui em Brasília, dos três poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns não sabem o que é um feijão com arroz, não sabem o que é um supermercado. Esqueceu. Acho que o dinheiro cai do céu. Eu tô com meus privilégios garantidos, meus 100 mil por mês, em média, 100 mil por mês a galera ganha, legalmente. E acho que isso não vai acabar nunca. Como alguns acham que a liberdade, qual é desse cara? Tá maluco? Eu tô vendo o mais antigo aqui, o Joelino aqui. Ele sabe o que foi em 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele tava fodendo todo mundo aqui. Tá felicíssimo se fosse cortando cana ganhando 20 dólares por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros pra domingo e passar a serena da Guadilha. Convite, não é missão não, convite. Pra ver como é que o cara na esquina. Depois vem uns merda pra falar aí, uns merda de sempre. Ah, o cara rompeu o isolamento, tá dando um péssimo. Até percebeu que o cara tá passando fome, tá na m****, porra. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá, é uma experiência pra todo político sentir. Ir lá ver como é que tá o negócio. Ou a gente tem que tá como se fosse, não, um general na retaguarda e deixar a tropa se enferrar na frente. Não, o general tá na frente, o coronel tá na frente, o capitão tá na frente, o nosso herói segundo a guerra mundial estiver na frente de campo de batalha, simples aqui, tenho certeza que as nossas forças armadas vão cumprir com o seu papel, mas, nós temos que dar exemplo e mostrar que o Brasil não é, eu sou mais educado que o Ventral, até me poliu muito, né, no linguajar que ele usou, mas não é isso. Que pessoal pinta por aí. Se reunindo de madrugada, pra lá, pra cá, sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair e ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército lá de Miracatou, como é perseguido o tempo todo. A pessoa da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia, o dono do restaurante do açougue falou que não estava lá e fica por isso mesmo. Sei que é problema dele, né? Mas é por isso o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fazer a minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. Eu vi um garoto aqui, com todo respeito, do BNDES. Eu conheci ele, eu usava calção lá. Pode ver os Estados Unidos para cá, porque já está muito bem lá. Veio para cá para tentar mudar o Brasil a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele. Por coincidência, não é, Paulo Guedes? Conincidência. Eu não lembro dos teus pais, lembro de você, por mim, tá certo? Mas é alguém que está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. O que esses filhos de uma égua que é, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um filho para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. um b**** de um prefeito, faz um b**** de um decreto, algema e deixa todo mundo aí de casa. Se ele tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população. Como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero dar um recado. Por que que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É, quem não aceitar a minha, as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Alvro Dias, esperem o Alckmin, esperem o Haddad, ou talvez o Lula, né, e vai ser feliz com eles, pô, no meu governo, está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha. Aqui eu já falei, pede o ministério quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo, pelo antagonista, tá, então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente, uma porrada, o ministro é elogiado. A gente vê por aí, o governo está, o ministério está indo bem, apesar do presidente. Eu que escalei o time, porra. Trocamos cinco, espero trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Vantrop, de forma mais educada, um pouquinho, se preocupar com isso, que os caras querem, é a nossa heborróida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta, esse governador de São Paulo, esse sube do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da câmara, que eu do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega, e quem ele sempre foi, o que está aproveitando agora, um clima desses, para levar o terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é a de mais importante, mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Como empresa não vale porra nenhuma. Obrigado.